Música Muito bem, nós vamos agora a Brasília com a Samanta Cavalca, direto com ela, numa entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Samanta, boa tarde, agora com você. Boa tarde, Dani, o Shirley e a todos os telespectadores do Jornal Agora. Bem, agora nós vamos a uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Tudo bom, ministro? Um prazer recebê-lo aqui para a entrevista para a TV Meu Norte. Prazer em tudo meu estar com vocês mais uma vez. Ministro, já vou começar, já vou começar falando, ele já ri, já vou começar falando numa situação que a gente observa muito. Eu acho que existe, eu vejo que existe uma cobrança muito grande em relação ao seu cargo, um desgaste. Como é que o senhor está lidando com essa questão? Toda semana a gente vê uma notinha no jornal. A presidente Dilma não está satisfeita com o trabalho no Ministério da Justiça. Até que ponto isso é verdade? Eu vejo que tanto o senhor como o ministro Levi são os mais atacados pela imprensa nesse sentido. Eu acho que é absolutamente natural. O Ministério da Justiça tem um papel hoje no Estado brasileiro muito importante. Seja porque ele tem uma multiplicidade de funções, seja porque algumas dessas funções são vitais na conjuntura que nós vivemos. Vou dar um exemplo. A questão que mais enseja debate é a investigação feita pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. A Polícia Federal pertence ao Ministério da Justiça. Ora eu vejo pessoas que me criticam dizendo que eu não controlo a Polícia Federal, que eu não poderia investigar, permitir que certas investigações de certas pessoas fossem feitas. E ora eu vejo pessoas dizendo que não, que o ministro instrumentaliza a Polícia Federal, manda investigar pessoas que são adversárias políticas. Uma situação bastante curiosa. Na verdade, o papel que o ministro da Justiça tem que ter frente à Polícia Federal é justamente o de garantir que as investigações sejam feitas. Não importa quem seja o investigado. A mim não cabe dizer investigue esse, investigue aquele. A mim cabe apenas verificar se há abusos na investigação, se há transgressões legais, para que eu possa impedir que esses abusos se perpetuem, para que esses abusos não ocorram. Tirando esse aspecto, eu acho que tudo mais que se coloque é muito de especulação e pouco de percepção real que o Ministério da Justiça tem um papel fundamentalmente de garantir a democracia, de garantir a igualdade de todos e a aplicação da lei indistintamente a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Mas o senhor também, falando, o senhor tocou na Operação Lava Jato, essa situação que a gente vive, essa operação, ela é peculiar. Não só pelos nomes que foram envolvidos, nomes de grande representatividade na política brasileira, mas pelo mutante de informações que foram vazadas. Isso não seria uma responsabilidade do Ministério da Justiça? É muito importante entender o que é vazamento e o que não é. O juiz de primeira instância que analisa esse processo, o juiz Sérgio Moro, ele levantou a publicidade das investigações. Então, boa parte das informações que são veiculadas e que são chamadas de vazamentos, não são propriamente vazamentos ilegais. São divulgações a partir da publicidade dada pelo juiz. Então, portanto, não há nenhum delito, nenhuma situação irregular, pelo menos da ótica do direito. Acontece, todavia, e acontece no Lava Jato, em algumas situações sigilosas, seria o objeto de vazamento. Quando isso ocorre, e estando no âmbito da Polícia Federal essa situação, eu determino imediatamente a abertura de inquérito para apurar vazamentos. Ou seja, nenhuma medida qualificadora como ilegal diante de vazamentos ou quaisquer outras situações que nós detectamos, deixou de ensejar uma apuração e um inquérito policial a respeito. Certo. Ministro, pelo cargo que o senhor ocupa, algumas pessoas devem especular, será que o ministro recebe pedidos dos seus pares políticos? Tem pessoas que têm essa coragem de chegar pedindo, ah, não vamos investigar isso, não vamos investigar aquilo? Olha, ninguém nunca me fez isso, não. Até porque sabe que a resposta seria muito dura. Ninguém nunca me pediu, olha, não investigue isso ou investigue aquilo. Isso nunca aconteceu comigo. Às vezes você vê reclamações, mas até pela imprensa do que pessoalmente, normalmente numa situação de anonimato. Pessoas criticam, o ministro não poderia ter permitido que o seu partido fosse investigado, ou o ministro não poderia ter incentivado que se investigasse um partido da oposição. Isso, evidentemente, é uma má compreensão do papel que deve ter uma polícia republicana e o papel que o ministro da Justiça deve ter diante de uma polícia como essa. Nós estamos no Estado de Direito, a lei vale para todos. O que não pode a autoridade policial fazer é cometer abuso. Quando comete abuso, o ministro da Justiça pede apuração, pede investigação, e, havendo a apuração devida, aplica essa sanção correspondente. Ministro, presidente Dilma, agora, eu sei que o senhor é muito próximo, todos nós sabemos que o senhor é muito próximo, tem uma relação, já declarou várias vezes que não é só uma relação de trabalho, é uma relação pessoal. O José Cardoso tem uma relação com a Dilma. Você acredita, eu também estava pesquisando a seu respeito, você trabalhou para mulheres e com mulheres a vida toda. Luiz Herodina, Marta Suplicy, agora presidente Dilma. Tem alguma diferença trabalhar com a presidente Dilma? Ela sofre, o que eu vou perguntar, ela sofre preconceito hoje por ser mulher? Não tenho dúvida que sofre. Eu trabalhei, como você disse, e fui comandado por mulheres em boa parte da minha vida profissional. Fui secretário da primeira mulher prefeita de São Paulo, a nordestina Luiz Herodina, depois fui presidente da Câmara Municipal, quando Marta Suplicy era prefeita, agora trabalho no governo da primeira mulher presidente. As mulheres, em geral, quando exercem cargos de poder, sofrem muito preconceito. E não é diferente do que apresenta Dilma Rousseff, não. Eu acredito que a mulher, ela para combater o preconceito, tem que ser muito firme, como são essas pessoas que eu trabalhei com elas, e como foram essas pessoas. Ela tem que saber, entender que, por vezes, há quem queira desqualificá-las pelo ser mulher. E tem que estar à altura de enfrentar esse desafio. Infelizmente, o machismo ainda é muito forte no Brasil. Infelizmente, isso ainda existe, ele é cultural, começa a ser vencido, felizmente. Mas eu acho que, na política especialmente, ainda há uma forte dose de avaliações machistas quando as mulheres exercem cargo de poder. A presidente Dilma, já que estamos falando dela, vai agora, sexta-feira, visitar o Piauí e outros estados. O que o senhor tem a falar sobre essa agenda positiva da presidente? É uma maneira de aplacar a crise econômica que o Brasil vive? Eu não diria que é uma maneira de aplacar a crise, mas é uma maneira de governar cumprindo aquilo que um bom governante deve fazer num Estado democrático. Por exemplo, um dos eventos que a presidenta terá será a sua presença de alguns ministros, inclusive estarei junto, no Dialoga Brasil. O Dialoga Brasil é um programa que foi feito justamente para que nós, enquanto exercemos funções de governo, possamos apresentar os nossos planos para a sociedade e a sociedade possa debatê-los. Para que nós possamos ouvir o que a sociedade tem a dizer, para que possamos saber as críticas, as visões e as sugestões. Muitas vezes nós temos programas de governo e não sabemos que um cidadão pode contribuir muito para que um erro ou para que um avanço seja feito nesse programa. Então, o que nós fizemos? Coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o Dialoga Brasil tem uma plataforma. Essa plataforma fica à disposição dos cidadãos, com os programas por área que serão desenvolvidos. E a presidenta, através de atos em que estão presentes os ministros e ela própria, mostra para a sociedade a necessidade dessa interação. Nós faremos agora isso lá no Piauí. E acho que é uma experiência muito importante. Para nós é muito significativo poder dialogar com a sociedade quando você está preparando e planejando ações de governo. Ministro, o sistema é carcerário brasileiro. Não adianta a gente dizer que o sistema é morto, salvo algumas exceções, mas a gente sabe que são faculdades dos crimes, que as quadrilhas são comandadas por chefes que estão detentos, o nível de HIV, a contaminação. É um verdadeiro inferno, ministro. O que é que se faz? O que é que se faz para resolver isso, por exemplo? Eu era criança e já sabíamos que o sistema carcerário vivia em crise. Eu cresci e ele continua. Até quando isso vai durar? O que é que a gente pode fazer? Olha, é verdade. O problema carcerário no Brasil é um problema histórico. A maior parte das unidades prisionais brasileiras são verdadeiras escolas de criminalidade. Há pessoas até que me criticam quando eu falo isso. Agora, vamos ser sinceros. Ministro, parece que o senhor é da oposição quando fala isso. Não, mas não é nem que é da oposição. Eu falei isso a minha vida inteira e é um problema histórico. O que eu quero dizer bem objetivamente é que um homem público ou uma mulher que atua na vida pública jamais podem esconder da sociedade um problema. Só pelo fato de ser governo, então, eu vou dizer que os presídios viraram mil maravilhas. Aquilo que eu falei a minha vida inteira não se considera. Pelo contrário, nós só conseguimos a energia e a sinergia política para modificar um problema quando nós colocamos sobre a luz do sol. E nós temos que colocar sobre a luz do sol como nós temos feito o problema carcerário brasileiro. A maior parte dos presídios, ou a quase totalidade dos presídios, são estaduais. O governo federal tem quatro unidades prisionais. A maior parte é estadual. E o governo federal tem o dever de apoiar os estados nesta linha de mudança. Porque não é possível nós termos escolas de criminalidade onde a pessoa entra na unidade prisional tendo praticado um pequeno delito, ou um delito até grave, mas individualizado, e sai lá mesmo de uma organização criminosa que causa terror em toda a sociedade. Então, o governo tem, primeiro, repassado recursos para os estados para ampliar as unidades prisionais, criando mais vagas. Nós temos o maior programa da história de reforma e ampliação das unidades prisionais. Foi um bilhão e cem milhões de reais que estão sendo investidos para criar mais 40 mil vagas, além daquelas 20 mil já contratadas do governo presidente Lula. Agora, isso não basta. Porque o nosso déficit hoje é de mais de 200 mil vagas e mais 400 mandados que têm que ser executados. Ou seja, pegando-se o déficit mais os 400 mil mandados, eu tenho 600 mil vagas novas. Isso é um novo sistema para isso. Então, o que nós temos que fazer? Construir, melhorar nossas unidades prisionais, mas, ao mesmo tempo, tomar medidas que permitam a ressocialização do preso, para que ele não volte a delinquir, e, ao mesmo tempo, formas penais mais eficazes do que, efetivamente, aquelas que implicam nesse cerceamento da liberdade como pena. Exemplo, monitoração eletrônica em crimes mais leves, penas alternativas em casos que as condutas criminosas permitam isso. Ou seja, prender bem, ficar preso que traz perigo para a sociedade e deixar com penas eficientes aqueles que delinquiram, mas que, em si, no seu comportamento, não trazem a presença de um dano. Essa é a questão que o mundo inteiro vem tratando desta forma e, no Brasil, nós precisamos superar certos preconceitos para poder tratá-la dessa maneira. Por isso, então, o governo é contra a redução da maioridade penal? Essa é uma das razões, mas não é a única. Nós sabemos que, se houver a redução da maioridade penal, o sistema carcerário explode. Não há como. Seriam mais de 40 mil jovens entrando por ano no sistema. Aquilo, uma unidade prisional demora quase quatro anos para ser feita. Nós estamos no maior programa da nossa história, repassando dinheiro para os estados, fazendo unidades prisionais. Eu preciso de quatro anos para fazer 40 mil vagas, trabalhando no limite das minhas possibilidades. Isso, com a redução da maioridade penal, se for reduzida, aquilo que nós fizemos em quatro é consumir em um. Isso é um equívoco. Além disso, nós sabemos que, por estudos internacionais, que não existe nenhuma vinculação entre redução da maioridade penal e diminuição da violência. Ao contrário, nos países que têm uma situação de redução da idade penal, a violência aumenta, porque você diminui a possibilidade de ressocialização desse jovem. Quando ele é colocado junto com o adulto nessas escolas de crime, ele automaticamente já entra para essas organizações criminosas. Ou seja, eu tenho que criar sistemas especiais para que o jovem que delinque tenha uma reinserção social eficiente. E não é com a redução da maioridade penal que eu faço isso. Aliás, é constantemente citado como exemplo os Estados Unidos. Muito bem. Vamos ver como é que acontece nos Estados Unidos. Nós temos hoje lá decisões da Suprema Corte Americana que dizem que é necessário aumentar a idade penal ao invés de reduzir. E temos, inclusive, notas técnicas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendando a elevação da idade penal. Por quê? Porque o próprio Estados Unidos sabe que tratar jovem como adulto é fechar uma porta para a sua recuperação. E fechar a porta para a recuperação é incentivar a violência. Ministro, voltando à questão do governo. A gente escuta, lê muito a respeito. Existe a questão do impeachment. Várias teorias, várias propostas do impeachment. Existe base legal para o impeachment, mesmo que seja relacionado a essa investigação agora do Tribunal de Contas da União, em relacionada a esse assunto? Não existe base legal nenhuma. Um processo de impeachment, num sistema presidencialista como o nosso, ele não passa só por um juízo de pessoas quererem que o presidente ou a presidente saia do seu mandato. Passa pela existência de um fato delituoso, de um ilícito, imputável à pessoa da Presidente da República ou do Presidente da República. No caso, não existe. Não há nenhum fato imputável ao presidente Dilma Rousseff que possa se tipificar como delito, como crime de responsabilidade. Não existe. Então, portanto, falta o pressuposto jurídico básico para que eu tenha um processo de impeachment. Aí se fala das pedaladas fiscais. Em primeiro lugar, isso que chamam de pedaladas fiscais, a própria defesa feita pela Advocacia Geral da União mostra cabalmente que não houve nenhuma ilegalidade. Foram situações idênticas às que ocorreram no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Lula, e que o próprio Tribunal de Contas da União acabou não recriminando. Ou seja, são situações que já aconteceram antes e que eram aceitas. O Tribunal quer mudar de opinião em relação a isso? Nos parece legítimo, embora até discorde que mude. Mas nos parece legítimo, mas mude daqui para frente. Eu não posso punir por uma conduta que no passado se admitia, sem que se avise as pessoas que são responsáveis pela conduta. Em segundo lugar, mesmo que assim não fosse, a decisão dessas situações contábeis, financeiras, elas não são da órbita do Presidente da República, são da órbita das pessoas que receberam legalmente a missão de fazê-la. Então, não tem sentido, com base nisso, pretender o impeachment da Presidente da República. Isso é um pretexto retórico, seja por pessoas que até hoje não se conformam com o resultado das eleições e não têm a democracia muito arraigada no seu espírito, seja por pessoas que acham que investir na crise política é bom para o país. Não me parece que tenha nenhum nexo de razoabilidade jurídica uma proposta de impeachment nos fatos que estão aí. Seria golpe? Eu diria que é uma postura antidemocrática, ou seja, quem defende o impeachment não percebe que eleição tem que ser respeitada, que governos passam momentos de crise ou de aplauso. Há situações que variam ao longo do governo e mandatos, uma vez outorgados, devem ser respeitados, salvo se existir um crime atribuído ao Presidente da República. Nesse caso, não há. Para finalizar, ministro, como eu já falei antes, o senhor tem uma relação próxima com a Presidente Dilma. Está vivendo um momento, uma crise política que repercutiu em uma crise econômica. Isso todos nós conseguimos acompanhar. Qual é a perspectiva? O senhor estava reunido com ela agora há pouco. Qual é a perspectiva do governo? Eu acho que é o que toda a população, todos que votaram ou quem não votou na Presidente Dilma quer saber. Qual é a perspectiva da gente sair desse momento? Todo governo vive momentos de crise e momentos, diria, de paz e de tranquilidade. Nós estamos passando por um momento de crise, há que se reconhecer, mas o governo está tomando as medidas necessárias para que possamos sair da crise. E ela, num país como o nosso, não é uma crise como aquelas que nós vivemos no passado. Ela é uma crise em que nós temos luz no final da rua. É uma crise que dá para ser debelada. Está claro que tem pessoas que querem investir na crise política, tendo a ideia de quanto pior, melhor. Isso não é bom para o país. Eu acho que nessa hora, pouco importa se nós votamos na Presidente ou não votamos. Nós temos que buscar convergências. Nós temos que estar juntos para superar a crise. Disputa eleitoral tem a hora certa. É no palanque, é na urna, na hora das eleições. Agora, nós temos que pensar no país. Temos uma crise, vamos juntos enfrentá-la. O governo está fazendo o seu papel e é necessário que aqueles que investem no mal para poder questionar o governo percebam que, ao fazerem isso, não estão do lado do interesse público, não estão do lado daquilo que o Brasil precisa. Obrigada, ministro. Agradeço em nome de todo o sistema meio-norte, nós transmitimos para todo o Piauí, parte do Maranhão e Ceará e Rodônia também, na cidade de Porto Velho. É uma satisfação tê-lo com a gente para comentar esse momento político delicado, que às vezes as pessoas não entendem, não têm a compreensão do contexto. Só posso agradecer e falar que da próxima vez eu quero entrevistá-lo onde tem o piano, onde o senhor vai e o senhor toca. Eu vou ficar decepcionada. Na próxima entrevista tem que tocar Chico Buarque para a gente. Posso combinar, mas vocês vão perder a audiência, que é grande, hein, se eu começar a tocar piano. Mas agradeço muito vocês a oportunidade de dialogar e a certeza que o Brasil é muito melhor e muito maior do que essa crise que nós estamos vivendo. E que cabe a nós, brasileiros, lutarmos juntos para sair dela dentro da democracia, dentro das regras, dentro daquilo que nós construímos ao longo dos tempos. Obrigado, um abraço a vocês. Pronto. Muito bem, tá bom, Samanta? Obrigado. Até aí a Samanta Cavalca com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com a mais absoluta exclusividade aqui nos bastidores da política dentro do Jornal Agora. Falou da agenda da presidente, falou também de tudo aquilo que está relacionado à pasta do Ministério da Justiça. E aí Obrigado.